Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui para dar uma dica para vocês, mas num formato diferente. Eu vou fazer um vídeo num formato diferente, eu espero que vocês gostem, tá? E vocês me contem se realmente gostarem, ok? Eu vou falar sobre a pitaia. Tem muitos pacientes, e mesmo aqui no canal, tem muita gente pedindo para mim falar sobre determinados alimentos. E aí eu peguei uma fruta para falar para vocês os benefícios dela, as calorias, para que ela é indicada, ok? E quem pode e quem não pode comer. Enfim, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro para vocês, eu estou falando da pitaia. Todo mundo conhece essa frutinha aqui? Tem muita gente que não conhece, tá? Mas enfim, e aqui eu tenho ela cortada, ok? Eu vou passar a colher aqui para vocês dar uma olhada na maciez dessa fruta. Como ela é suculenta, ela é rica em água também, ok? Mexe. Mas hoje ela já é cultivada em Israel, no Brasil e também na China. No Brasil, mas na região sul, que tem bastante plantio dela. Porque ela se assemelha ao sabor do kiwi. Só que o kiwi, ele é mais azedo, mais ácido. A pitaia não. Ela é mais doce, ela é um pouco neutra. Porque se você colocar qualquer outra fruta junto com ela, ela perde o sabor dela. Então, assim, é bem interessante essa fruta. Porque o pé dela é tipo de um cacto. Mas, cada 100 gramas da pitaia, ela tem 50 calorias. Isso é ótimo, porque ela é bem baixa em caloria e índice glicêmico. Se a gente for falar dos dois, ok? Ela ajuda muito no sistema imunológico também. É rica em antioxidantes. Ela é rica em glutationa, que aumenta a saciedade. Ela é rica em tiamina, que diminui a vontade do doce. Ela é rica em fósforo. Essas sementinhas pretas que tem na pitaia, tanto na branca como na vermelha, ela é rica em ômega 3, tá? Por ela ser rica em fibra, em vitamina C, o que acontece? Ela ajuda muito no seu sistema gastrointestinal. O que, apesar dela não ter enzimas digestivas, como mamão, como almeixa, mas ela tem esse ômega e essas que ajudam nesse trabalho. Outra coisa dela, ela é muito indicada para diabéticos, para processos de emagrecimento, para baixar colesterol, para câncer de colo de útero, como prevenção, ok? Então, quanto mais você consumir, você vai ter maiores benefícios. Ah, quanto eu devo consumir por dia? Você deve consumir por dia? No máximo, uma fruta por dia, tá? Então, o interessante é você consumir agregado a uma boa dieta, tá? A uma alimentação bem balanceada, para aproveitar todos os benefícios delas. E não se esqueçam que hoje já está sendo usado na indústria cosmética. Como a parte estética, como o creme, já tem muita coisa a ser usado a pitaia, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou deixar minhas redes sociais linkadas aqui. E vocês me contam se valeu ou se não valeu essa mudança aí de padrão. Em vez de preparar um alimento, a gente pega e dá essa dica do que é importante nesse alimento. Ah, pessoal, mas fica tranquilo, porque eu vou continuar com as minhas receitas, com as minhas preparações, tá? Isso aqui é só para dar uma dica, assim, sobre uma fruta, que é interessante, né? Até no controle da glicemia e tudo mais. Ela pode ser consumida como suco, tá? Ela pode ser consumida in natura, ela pode ser feita... O sorvete que eu postei na semana passada, dá uma olhadinha lá. Em vez de coca-cacau, coloca ela também, que é bem legal, tá? Dá uma mudada no sabor. Ok, pessoal? Vem que a Nutri, saúde sempre!